Matilde, eu posso entrar? Entra! Eu estava rezando, mas entra, entra! Não, então deixa eu voltar com isso. Não, não, não. Vem. Depois eu continuo. Vem logo. Me fala. Eu vou embora daqui. Ai, Luciana, o que eu posso dizer? As coisas ficaram muito feias com a Senhorita Clara. Tenho certeza que ela vai continuar vindo a essa casa e não vai perder a oportunidade de maltratar você. Não, não é pela Senhorita Clara, Matilde. Eu vou por causa do Rodrigo. Você o ama muito? Muito. E cada vez que eu o vejo, as minhas pernas tremem e eu sinto bater mais forte o meu coração. E isso não está certo, Matilde. Mas para onde você vai? Eu vou para a casa da Violeta. Vou começar a procurar outro emprego porque eu tenho que enviar dinheiro para minha mãe. Ai, Luciana, talvez isso seja melhor. Me dói tanto. Eu vou sentir sua falta. Ai, Matilde, eu sei, mas... Residência Torres, Landa. Ah, Dona Julieta, um momento, por favor. É a Dona Julieta. Obrigada. Oi, Julie. Como está a Clara? Já pode imaginar, mas eu não liguei por isso. E sim porque eu quero te fazer um pedido. Deixamos a mala da Clara com as coisas dela pessoais no quarto de hóspedes que emprestaram para ela se trocar. Poderia mandar amanhã pelo seu chofé? Sim, sim, sim. Mando sim. Pode deixar. E no meu quarto não deixaram nada? Ela se maquiou lá. Não, não. Lá não deixou nada. Coitadinha da Clara. Ela está tão abalada. A minha filha tomou um comprimido e acabou dormindo. Durante o sono, soluça e diz... Não, Rodrigo, não. Não me deixa. Ela está muito magoada. E antes de acabar dormindo, ela disse chorando que se o Rodrigo e a sua empregada se envolverem... Ela morre. Isso não vai acontecer, Julieta. Isso não vai acontecer. Tenho pena da senhorita Clara. Por isso que eu não gosto dessa empregada. É uma sonsa. Eu vi como ela flertava com seu Rodrigo em qualquer situação. Bom, sem dizer que um dia eu escutei meio sem querer. Isso, assim, meio sem querer. O seu filho Rodrigo, muito angustiado, pedindo perdão a ela por telefone. Só não deu para saber o motivo. Achou que podia entrar na minha casa e prejudicar a todos? Recolhe suas coisas, suas imundícias e vá embora agora mesmo. Senhora... Você não ouviu? Surda! Quero que vá embora. Senhora, Roselena, o que houve? Arrume as suas coisas agora mesmo e saia daqui. Eu pensei em agradecer e ir embora amanhã bem cedo. Você vai sair agora mesmo, sua sonsa, sua abusada. Eu não quero você mais nessa casa, senão eu vou te arrancar pelos cabelos. Você entendeu? Roselena, por favor, já é muito tarde. Deixa ela ir embora amanhã, por favor. Qual é a diferença? Eu não quero gente que venha à minha casa abusar da minha confiança. Se aproveitar de que foi bem recebida para prejudicar a todos nós. Sai daqui! Fora! Fora, eu já disse! Sai daqui! Prígida! Quem disse para você fazer isso? Não se meta! Não a defenda! É o mínimo que ela merece por ter se aproveitado da minha confiança. Isso é uma injustiça! Matilde, Matilde, tudo bem. Eu vou sair dessa casa. Mas pode deixar que as minhas coisas eu pego sozinha. Você vai agora mesmo. Não quero ver nem a sua sombra. Não quero que apareça nunca mais por aqui, sua hipócrita! Solsa! Oportunista! Sai daqui! Sim, senhora. Eu vou. Mas não quero ouvir mais nenhuma ofensa. Brígida, fica de olho para ela não botar mais os pés na minha casa. E avisa ao segurança que eu proíbo que essa mulher volte a aparecer aqui. Que são ordens minhas. Sim, senhora. Anda. Eu não tenho seu tempo. Rápido, eu já disse. Toma aqui. Vamos. Roselena! Não me olhe assim. Sabe bem por que fiz isso? Essa mulher queria se meter com os meus filhos. Com os dois. Roselena. Não sabe o que acaba de fazer. O que eu acabei de fazer? Defendi a minha família. De uma mulher aproveitadora. Que queria se infiltrar entre nós. Eu faria mil vezes. Mais de mil vezes você já fez isso. E depois sofre com o seu arrependimento. E arrepender de expulsá-la da minha própria casa? Da minha vida? Da vida dos meus filhos? Nunca! O problema é que você está ficando velha. E está muito sentimental. Perdoe ela, meu Deus. Perdoe ela. E me perdoe também por me calar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a Suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amor de Deus. Não pretende dormir essa noite? Eu estou em oração. Eu estou pedindo a Deus que me permita parar de sofrer. Você sofre porque quer. E cada vez que pode, espalhe o seu sofrimento para os outros. Está me jogando na cara porque eu expulsei a Luciana? O quê? Como assim expulsou? E a essa hora, por quê? Responde, Roselena, por quê? Aquela garota é culpada de tudo o que aconteceu. Mas o que há com você? A Luciana estava seduzindo o nosso filho Rodrigo. E para completar, o Patrício também está apaixonado por ela. Por isso a expulsou. E fez isso sem se importar com o bem-estar do Patrício. Você está completamente louca. Completamente louca. Que bom que você vá embora. Rápido! Não queremos voltar a ver você aqui nunca mais. Abre aí! Abre! Sim, senhora. Por ordens da minha patroa, essa garota está proibida de voltar a colocar os pés nesta casa. Ouviu? Claro. Saia daqui! E não volte mais. E não volte mais. Luciana, o destino não perdoa. E qual é o meu? Você vai até ele. Onde é que você vai? Luciana! Onde é que você vai? Eu te levo. Ai, Gennaro, é você. Peraí. Onde é que você vai? Não, não precisa. Estou com vergonha. Não. Então pegue com cuidado, tá bom? Vem, vem. Vamos. Obrigada, Gennaro. Muito obrigada. Ah, que isso. Nada. É que agora já está muito tarde. Obrigada. Pra onde é que você vai? Vou pra casa de uma amiga e eu te mostro onde é. Obrigada. Obrigada.